Em episódios anteriores aqui no nosso Sansei Away, que eu trouxe pra vocês os spoilers da próxima semana, que tem grandes chances de ser o banner anunciado amanhã. A exclamação de Atenas, se não for anunciado amanhã, já vamos falar um pouquinho do seu CR, que quase certo que deve chegar aí essa semana, beleza? E além disso, eu também trouxe essa semana como ela deu uma flopada, tanto no DG em vídeos anteriores, como também no Jamiel, no dia da estreia do Jamiel, onde tinha todos os jogadores, mais quantidade de jogadores, ninguém usou a exclamação de Atena. Então é um personagem aí que vai trazer muitas coisas pra nós refletirmos sobre decisões também, e gostaria de compartilhar com vocês 5 decisões pra vocês colocarem na balança sobre a exclamação de Atena neste vídeo. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenis Sansei Away, então bora conferir aí esse bate-papo sobre a nossa exclamação de Atena ou o próximo CR. Vê que o personagem flopou, alguns jogadores podem pensar, pô, isso é muito bom, porque eu não vou precisar investir no personagem, como foi um Asmita, como foi aí também um Hada SD, mas pensar que a exclamação de Atena é um personagem flopado é muito chato, porque é mais um personagem que não vai impactar no meta e vai deixar o meta ainda mais repetitivo. Então isso é muito paia, ainda mais que é um personagem EX, um personagem bem querido aí pela comunidade, e que sim, eu gostaria muito que eles se tornassem um personagem mais competitivo. Eu trouxe também, aqui eu não tô conseguindo achar na tela, que quando tem o Kiki aqui no lugar da Pártida, consigo ver os top rank. Eu não sei onde que fica a tela aqui quando tem o banner na tela, mas nos vídeos que eu trouxe, né, onde eu apresentei o Afrodite Divino, que ele tava muito bom aqui, o que que acontece? A exclamação de Atena tava lá pro top 50, então, tipo assim, tem uns 50 personagens, né, uns 50 cartas ainda melhor do que a exclamação de Atena, isso desmotiva demais, principalmente pra jogadores novos, ou jogadores que ainda não investiu em todos os tier 1 e tier 2 nas tier list que saem mensalmente. Então, a exclamação de Atena flopou no competitivo, embora ela apareça pontualmente porque não é uma unidade ruim, mas é uma unidade que, para muitas contas, não está fazendo falta. Então, esse aí é o primeiro motivo, mas o segundo motivo que você tem que colocar na balança é, pô, o personagem flopou, ok, mas temos aí um bônus de pavilhão roubadíssimo pra exclamação de Atena, afinal de contas, é um CRSS-X, vai dar 10% de ataque físico e 10% de ataque cósmico para todas as unidades da sua conta. É, aumentará muito o dano de todos os personagens seus, né, tanto físico quanto cósmico, e vai fazer, sim, falta na hora que você fala assim, nossa, o inimigo está causando muito dano e ele nem usa a exclamação de Atena, mas ele tem um bônus de pavilhão ativado. A gente sabe que no início vai vir um pouquinho mais difícil, né, principalmente porque teremos aí também as pedras unicientes, que vez sim, vez não, aparece, né, mas enfim, e se gastou tudo no Thanatos, não deve conseguir pegar a exclamação de Atena tão cedo assim. Então você vai ter que colocar na balança, ah, mesmo que eu não tenha exclamação de Atena, mesmo que eu não queira fazer o investimento de livros azuis, nesse trio, eu ainda preciso do bônus do pavilhão, é igual eu preciso do bônus do Poseidon e do Hacks também, que são CRs de personagens flopadaços, pior do que exclamação inclusive, mas a gente precisa do bônus deles para a conta. Então isso aí tem que pesar, porque se você não fazer esse investimento, você vai ficar com menos dano do que a galera que tem o CR pronto na conta da exclamação de Atena. Então será que vai valer a pena gastar minhas pedras ou não? E aí a gente vai para a terceira item da balança aqui. A exclamação de Atena, em algum momento, vai aparecer no game lá nas poeiras divinas, quando for anunciado o próximo CRSS, que eu acho que pode ser daqui a quatro meses. E o que que acontece? Dá para a gente usar as pedras para pegar as skins, né? Então tem algumas skins aí que vieram nos eventos de Pedra do Lune, que é bem difícil aparecer gratuitamente aí para nós, free to play. Pode aparecer? Pode arriscar? Até pode, mas o Ogseus e o Thanatos estão no evento da Pedra do Lune, então isso aí é uma coisa que a gente vai ter que pesar também, porque Thanatos e o Ogseus são personagens mais game change, e é muito bom dar bônus para eles. Mas o Thanatos, que poderá ser acrescentado também nessa semana, lá na poeira divina, para sei lá, daqui a dois meses, a gente poder pegar ele na sua rotação, já que ele vai vir depois de, eu acho que todas, depois do Ogseus, né? Então vai ter esse lance daí também de você pesar. Ah, eu posso esquipar a exclamação de Atena, para pegar aí também as skins que estão pendentes aí na minha conta, caso esteja pendente. E a próxima coisa que você tem que refletir, né? O próximo peso na balança é o próximo CR. É, galera, o próximo CR. Se acontecer de eles atualizarem as datas para cada quatro meses, que se lançarem em agosto barra setembro, o próximo CR, SS barra X, que seria aí o aniversário de quatro anos do game, é quase certo que vai ser a nova onda, vai ser a cada quatro meses. e você fazer um investimento altíssimo de pedra dos oniscientes, principalmente para free to play, para pegar a exclamação de Atena. E depois vai ser anunciado um Aloni, ou anunciado uma Artemis, que é aí, né? Cinquentinha, cinquentinha, né? Um desses dois vai ser o próximo. Artemis, que é a personagem mais antiga sem CR aqui do game. E Aloni, por ser o personagem que hoje, dos SSX, é o mais obsoleto dos que faltam ainda ter CR e EX, né? Que nós temos aqui, então, Oneros, Persephone, Sasha, Serafina, parte do ano que foi lançado, né? Artemis e Aloni, então, e Persephone, né? Esses são os personagens que nós temos, e o Aloni, ele é o que está menos aparecendo hoje, no metagame, pelo que eu vejo. E mesmo assim, ele é o segundo personagem de todos, que vai ser o CR mais antigo. Não faria sentido, eles lançaram também um CR da, sei lá, Oneros, por exemplo, né? Que foi o penúltimo SSX aí. Tirando a parte do que ainda não foi lançado, no global, pelo menos. Então, tá vendo que tá muito puxado pra Artemis, pra Aloni, eu adoraria que fosse o Aloni, obviamente, né? Mas Artemis, se aparecer, não temos o que falar assim, nossa, porque o Lagartemis é muito roubado, mas ela é a unidade com CR mais antigo, a unidade sem clofipé, sem despertar armadura, mais antiga aí no game. Então, se você investir na exclamação de Atena, talvez, possa faltar recursos para o Aloni barra Artemis, que vai chegar aí daqui, dois, três meses, né? Não vai inteirar nem quatro meses, pra falar a verdade. tá muito perto. Então, quem tem as pedras lá, tem uns 70, 80 pedras pra pegar o exclamação de Atena, se for o Pay Twin e quero gastar, aí não conta. Mas se for free to play, ou não tá querendo gastar, fazer um investimento nisso, esse é mais um motivo pra você esquipar a exclamação de Atena, deixar esse hype baixo, bônus, infelizmente, vai ficar atrasado, até hoje não tem o Thanatos, né? Tô sem o bônus do Thanatos, né? Enfim, vida segue. Então, vai ter que, vou esquipar as exclamação de Atena, pra, vou esquipar as skins, pra pegar, já quando lançar o Aloni e Artemis, ó, já pego já de cara também. E pra fechar, temos aí, a poeira divina, né? A quinta decisão que a gente tem que, refletir sobre a poeira divina, aqui no game. Então, olha só, temos aqui, o, não tenho certeza, a gente vai ter que, ver se a GT vai enrolar a gente, igual enrolou, com a, a tenda, se eu não me engano, no Thanatos, pra, colocar os personagens aqui. Então, os dataminer, eles conseguirão verificar se, na loja estrela, vai ter a rotação, do, do Thanatos, ou não. Vamos ver se vai sair, essa informação pra gente. Se colocar o Thanatos aqui, dá pra você pegar, o, a exclamação de Atena, quando for acrescentado, o próximo CR, né? Aqui no game. E, se acontecer isso, vai ser a cada, quatro meses também. Teremos a confirmação, que é aproximadamente, quatro meses. Não que seja, quatro meses também, né? Normalmente vai ser, é, dezembro, abril, e setembro, barra agosto. Né? Que a gente teria aí, o CR, SS, barra EX, é quando não é lançado também, um novo personagem, SS, barra EX. E, a gente vai ter que também, gerenciar a poeira divina. Talvez, nós teremos que, esquipar, os, S, pra pegar, se você quiser pegar, fazer essa rotação, de sempre pegar na poeira divina, que é uma estratégia, que eu, normalmente faço, né? Você vai ter que parar de pegar, personagens que serão acrescentados aqui, igual antigamente eu fazia mais, porque sobrava, a cada seis meses, sobrava muito poeira divina. Eu tenho, sei lá, 2300, 2500 poeira divina. E pra pegar, um personagem SSX é 1900. Então ainda dá pra pegar, o Thanatos. Eu não vou gastar tudo no Thanatos, porque eu tenho três peças dele, eu devo gastar aí, sei lá, 13, quantos que é? Vou gastar uns 1200. 1200, 1100, aí no Thanatos. Daria pra eu pegar ainda, mais um, dois personagens SS aqui. E agora, pensando desta forma, talvez eu só foque, mesmo os meus personagens, agora, da poeira divina, dos SSX, e se eu quiser, ah, eu tô com falta, no caso aí o meu, não, porque a minha conta tem muita poeira divina, mas se a sua conta tem ausência de poeira divina, aí você vai ter que pegar uma peça ou outra, no evento do Lune, né? Pra que você economize, as suas poeiras divina, pra cá, beleza? Então, ah, peguei três peças lá do, do evento do Lune, peguei a mais cara, 400, depois sobrou as de 300, aí já economizei, já gerei, 1100 pontos de poeira divina, que aí, depois eu compro as outras três peças também, mas, eu acredito que não vai ser mais recomendado, se você, principalmente for free to play, ou é um peito moderado, que não gasta tanto assim, pegar personagens, mais S aqui, né? Aí, seria mais pra peitinho mesmo, e olhe lá, né? Então, esse aí é o nosso bate-papo de hoje, Referente, o que que a, a gente pode mudar, e decidir, né? As cinco decisões que a gente poderia ter aí, referente, ao lançamento da nossa exclamação de Atena, aqui no game, com o seu CR. E aí, você tá hypado, dessas cinco decisões que eu falei, de, é, sugerir aqui pra vocês, refletirem, quais que pesa mais aí pra vocês, deixem aí no comentário, e se vocês quiserem ver os outros dois vídeos, os dois estarão nos cargos, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui! E aí E aí